O resultado do nosso trabalho transforma o seu dia a dia. Nós abrimos caminhos, materializamos o desenvolvimento e a inovação. Criamos espaços para aprendizado, saúde e diversão. Entregamos qualidade de vida, dignidade e realizamos sonhos. A gente mudou em novembro de 2021. Nossa, foi uma gratidão. Uma conquista dessa, casinha própria. A gente estava de plano comprar em julho e casar em novembro. Falei, não, só vou sair de casa com minha casa própria. Nós somos milhões de trabalhadoras e trabalhadores da construção civil. A construção civil para mim é tudo, né? É onde eu sustento minha família, é onde eu trabalho, é onde eu realizo os meus sonhos, né? Atuamos na construção de cidades. Me traz uma segurança a mais, né? Para mim, para ela. Uma segurança para os meus filhos, ter um lar para abrigar toda a minha família, entendeu? Para mim é um sonho, sim, realizado. Estivemos nas ruas até mesmo quando o mundo parou. Erguemos hospitais em poucas semanas, garantindo o atendimento da população. O setor da construção civil mudou muito nos últimos anos, mas estamos prontos para construir um Brasil cada vez mais forte, mais justo e com mais oportunidades. Pode contar com a gente. O setor da construção civil mudou muito, mais justo e com mais oportunidades. O setor da construção civil mudou muito, mais justo e com mais oportunidades.